Estradas intransitáveis, carros destruídos, avultados danos materiais, uma dezena de mortos, pelo menos, três feridos e mais de 200 desalojados, para já. É o balanço negro resultante de uma tromba de água e de inundações que se seguiram na ilha espanhola de Mallorca. Nada fazia prever um impacto tão forte. Fiquei muito assustada. A água subiu no espaço de dois a três minutos. Subiu até um metro. Tivemos de esperar até não existir mais água dentro da casa. Qual a dimensão dos estragos? Resta-me um quarto, no andar superior. Fiquei sem frigoríficos, sem as camas das crianças. O carro que se encontrava na garagem está avariado e não sabemos onde está o outro. Um desastre. Não esperava uma coisa destas. A forma como ficaram as ruas. Foi incrível. Nunca vi uma coisa assim na ilha e vivo aqui há 60 anos. O presidente do governo espanhol foi ao terreno para ver com os próprios olhos a real dimensão da tragédia. Juntamente com a presidente do governo das Ilhas Baleares, anunciou a declaração de zona de catástrofe para que a região possa receber mais ajuda. Estamos chocados. O importante é mostrar empatia, estar perto das pessoas e mostrar o compromisso das autoridades para que possam ajudar as pessoas a recuperar as rotinas e, em especial, encontrar as pessoas que estão desaparecidas. Vai declarar uma zona de catástrofe? Sim, é o que vamos fazer. As autoridades trabalham em contra-relógio para encontrar os desaparecidos, entre eles um menino de 5 anos. Estamos numa das ruas principais da San Lorenzo de Escarra Sar. Como se pode perceber, há uma atividade frenética para solucionar a catástrofe. Carros destruídos com brusilana. A noite e o dia estão a ser demasiado compridos. Desde Mallorca, Manuel Ferreira Nieto, para Euronews.